Cultivar um jardim orgânico envolve práticas naturais e sustentáveis, sem o uso de produtos químicos sintéticos. Aqui estão algumas etapas básicas para começar. Escolha do local. Exposição solar. Escolha um local com boa exposição solar para a maioria das plantas. A maioria das plantas necessita de pelo menos 6 horas de sol por dia. Solo. Certifique-se de que o solo seja saudável e bem drenado. Adicione matéria orgânica como composto para melhorar a fertilidade. Planejamento. Escolha de plantas. Opte por plantas que se adequem ao seu clima e solo. Planeje também a disposição das plantas no jardim, levando em consideração o espaçamento adequado. Rotação de culturas. Evite plantar as mesmas culturas no mesmo local a cada ano para evitar o esgotamento do solo. Adubação orgânica. Compostagem. Faça uma composteira para transformar restos de alimentos e materiais orgânicos em composto rico em nutrientes. Adubação verde. Plante coberturas de solo como trevo, ervilha de cheiro ou feijão de lima para melhorar a fertilidade do solo. Controle de pragas e doenças. Prevenção. Plante variedades resistentes a pragas e doenças. Mantenha o jardim limpo, removendo resíduos e plantas doentes. Insetos benéficos. Atraia insetos benéficos como joaninhas e vespas que ajudam no controle natural de pragas. Irrigação eficiente. Irrigação por gotejamento. Utilize sistemas de irrigação eficientes, como gotejamento, para economizar água. Água de chuva. Coleta de água de chuva também é uma prática sustentável para irrigação. Mulching. Cobertura morta. Aplique uma camada de cobertura morta mushy ao redor das plantas para reter a umidade. Suprimir o crescimento de ervas daninhas e melhorar a estrutura do solo. Manutenção regular. Poda. Realize podas regulares para estimular o crescimento saudável das plantas. Remoção de ervas daninhas. Remova as ervas daninhas manualmente para evitar o uso de herbicidas químicos. Colheita e rotação. Colheita. Colhe as frutas, verduras e ervas no momento certo para garantir a melhor qualidade. Rotação de culturas. Planeje rotações sazonais de culturas para equilibrar os nutrientes do solo. Certificação orgânica. Certificação. Se desejar, busque a certificação orgânica para garantir que suas práticas estejam de acordo com os padrões orgânicos reconhecidos. Ao seguir essas diretrizes, você estará cultivando um jardim saudável e sustentável, promovendo a biodiversidade e minimizando o impacto ambiental.